O Canto e a Reja do Pazé Que liberta, que se dizem fogos Sai melhor que a cabeça e madeira A Raiz e a Raiz e a Raiz e a Raiz O Canto e a Reja do Pazé Dança como o Pé-Los da Pitada Do curandeiro, do centro profundo Vindonar o mundo e com o mar Saber o futuro É em seu zen De braços abertos, dançar radeão De palhas em palhas nas costas Bando nas árvores, camaleão Em sete pedras de cobra Se encontro assinado em um chão É o pajé do terreno a dançar É o chame na arena a dançar Limitando as feras da mata Ao beber na cuia sagrada Rufem, tambores Pra receber o grande pajé Em sete formas começa a dançar Sete feras, sete pares de olhos Rajado, escalado e pintado Dança o grande pajé O Canto e a Reja do Pazé O Canto e a Dança do Pazé Animalístico, remerecia O Canto e a Dança do Pazé O Canto e a Dança do Pazé Animalístico, remerecia Exorcisa o Balm ilumina O Canto e a Dança do Pazé É o Canto e o Canto e a Dança do Pazé É o seu veículo de braços abertos Dança de avião A dança ritualística Vindo nas estalhas, nas costas Vindo nas árvores, camaleão Em sete pedras de cobra Se encontro assinado em um chão É o pajé do terreno a dançar É o chame na arena a dançar Imitando as feras da mata Ao bebê da cuia sagrada Rufem, tambores Pra receber o grande pajé Em sete formas começa a dançar Sete feras, sete pares de óculos Rejado, escamado e pintado Dança o grande pajé O canto e a reza do pajé O canto e a dança do pajé O animalístico é merecia O canto e a reza do pajé O canto e a dança do pajé O animalístico é merecia Exorciza o mal e ilumina O bem-diseiro do moi caprichoso O mestre da cura O senhor da reza e da dança Aplausos para Eric Beltão